Vou começar aqui e fazer a transmissão aqui via Facebook. Eu vou aceitar todo mundo, tá bom? Tá, pode aceitar. Pessoal, nós estamos ao vivo no Facebook. Olá, boa noite a todos. Só um minutinho, é o que eu estou falando, mais um minutinho e a gente começa a nossa transmissão de hoje, tá bom? Eu já vou dizer que estou sentindo falta do professor Marco Tedeschi. Eu também estou sentindo falta dele, cadê? O Vitor está aí ouvindo, por favor, pode dizer que estamos com saudade dele. Como é que ele vai faltar? Porque assim, a gente ia dar o certificado master para ele. O professor Marco tem sido muito presente, né? O que é muito legal para a gente. Obrigado. Olá, gente. Boa noite. São oito horas e um minuto. Vamos começar a nossa sessão de hoje do SIDIP 2020. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao segundo seminário de dicas instrumentais de pesquisa, na parte 2, o recomeço. A gente realmente agradece a presença de todos. Hoje nós estamos particularmente felizes porque nós temos aqui a presença de duas alunas da graduação da gestão de informação no nosso programa aqui do Decígio, que muito nos deixa felizes. A palestra de hoje é sobre a gestão documental, a gestão documental, um caso aplicado na UFPR, que vai ser ministrado pela Camila Sofia de Oliveira Dreveniak, pela Sara Schneider Taborda e pelo Rafael Félix da Silva. A Camila e a Sara são graduandas em gestão da informação. O Rafael é mestre em gestão da informação e bacharel em ciências contábeis e também em pedagogia, com especialização em administração pública. Vou apresentar um caso prático de aplicação dos conceitos que foram desenvolvidos pelas nossas colegas ao longo do curso da graduação. Aos participantes que hoje nos acompanham pela RNP, a gente pede que desligue o microfone e a câmara para facilitar a transmissão. Já advertimos, ou pelo menos lembramos a todos, que nós tivemos alguns percalços nos minutos que antecederam a abertura desta sala, por conta de falta de energia elétrica. Então, estamos todos preparados para o inesperado. Acendemos aqui algumas luces de emergência para as almas todas poderosas. Nesses tempos do século XXI, a gente não acende mais vela, né? A gente acende a luzinha do celular. A gente pede que desligue, então, câmara e microfone. A gente vai colocar em breve a informação da lista de presença no chat da RNP. A mesma coisa no Facebook. Quem estiver acompanhando pelo Facebook, a gente coloca no chat a informação da lista de presença, que é muito importante para a emissão de certificados. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta no chat, ou pode abrir o microfone. O pessoal que está na RNP pode abrir o microfone e perguntar diretamente para os palestrantes, as palestrantes. Quem estiver no Facebook, coloca no chat e a gente pega de lá as perguntas e lê, para que o pessoal aqui possa responder. De novo, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aos três palestrantes de hoje. E agora é com vocês. Começou com a Camila, parece-me, né? Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Camila. Estou na predação agora, gestando a informação. E vou começar falando a parte mais teórica sobre gestão documental. Primeiro a gente precisa... Primeiro a gente tenta entender o que seriam as funções do arquivo. O arquivo serve para guardar as informações, os documentos, de forma organizada. E são naturalmente desacumulados pela organização, o que seria para a reitoria no nosso caso. A gente tem que permitir a localização desses documentos, quando é solicitado, a recuperação fácil deles. E tem algumas recomendações de onde a gente deveria montar um arquivo. Já que, como trabalhamos com papel e o papel é facilmente deteriorado, A gente pede que o arquivo não seja montado num subsolo, onde pode acontecer casos de alagamento, de molhar os documentos, não colocar em locais úmidos. Devemos fazer sempre um arquivo com uma boa ventilação, onde entre um pouco de sol, mas que não bata o sol o dia inteiro, no nosso caso, para não prejudicar a informação do documento. Para que ele consiga ter toda a sua vida útil preservada. Então, a gente tem que, como os aspectos que a gente tem que garantir, é facilitar a localização dos cadastros dos estudantes, a organização dos editais por ano, que a gente está fazendo, e a gente tem que ter os três pilares da segurança da informação, que é disponibilidade, confiabilidade e integridade do arquivo. Então, cada documento tem três fases. Ele tem a fase corrente, onde ele sempre está sendo acessado, e geralmente a gente deixa esse arquivo na sala do serviço social, já que eles sempre estão mexendo, e eles precisam frequentemente verificar alguma coisa neles. Já o arquivo, quando é intermediário, já passa mais para a nossa parte, para a linha da Sara, onde a gente vai começar a fazer a organização desses documentos para fazer a guarda deles. A gente faz toda uma limpeza para poder conseguir manter esse documento pelo tempo que ele tem que ser. E quando o arquivo é permanente, o documento é permanente, geralmente são documentos mais históricos, que seriam mais os editais em si. Então, com isso a gente tem a definição de o que é gestão documental, que é o conjunto de procedimentos, operações, técnicas, referências de produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento de documentos em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou a sua guarda permanente. Com isso a gente usa, a gente tem duas ferramentas que a gente usa, que é o código de classificação dos documentos das atividades FIMs e a tabela de temporalidade. Aqui está um exemplo de código de classificação, que é o que a gente usa, que são as bolsas de auxílio, onde lá fala quais são os documentos que a gente tem que guardar dentro dessa classificação. que são os documentos de referência de inscrição e avaliação, o comprovante de vínculo, a fotografia do aluno, declaração com visto, e também a gente tem a tabela de temporalidade, o quanto tempo a gente vai guardar esses documentos. Então, como a gente tem ali, os documentos em si dos alunos, a gente tem que manter eles, por cinco anos, enquanto o aluno tiver um vínculo na instituição, e depois de dez anos ele vai ser eliminado, porque não tem que ter guarda permanente. Já a publicação do edital, a gente tem que ter uma guarda permanente já. E é isso, agora eu vou passar para a Sara. Aqui, pessoal, só vou aqui compartilhar a tela. Sara, você já consegue. Acho que foi, né? Foi, sim. Então, eu vou falar um pouco dos aspectos práticos, que foi a implementação mesmo, o projeto, como ele funcionou lá na Praê. Aqui a gente tem um quantitativo. A gente fez um levantamento dos arquivos que a gente teria que mexer. Então, assim, para explicar um pouco melhor, o nosso arquivo é composto de documentos de estudantes que fazem inscrição nas bolsas da universidade. Então, a gente tem bolsa auxílio permanência, auxílio refeição, auxílio creche, e permanência, refeição, creche e moradia. Auxílio moradia. Os estudantes fazem a cada ano, eles têm que fazer inscrição, e eles precisam levantar os documentos que fazem a comprovação, tanto de renda, deles, quanto do núcleo familiar. Então, pai, mãe, irmãos. Então, o que acarreta num grande volume de documentos. A gente tem, aqui, no ano de 2019, um total de 4.537 cadastros. Cada cadastro tem, em média, que varia muito de estudante pela questão familiar. Então, um estudante com três familiares, quatro, cinco, ou um estudante sozinho. Mas, geralmente, é uma média de pelo menos 20 páginas por estudante. Em 2019, a gente teve, no total, 4.537. Mas, em Curitiba, foram 3.280. E por que a gente teve essa separação de total da Curitiba? Porque o projeto foi implementado na sede da Praia, em Curitiba, então, a gente só trabalhou com o físico que estava ali, no local. Mas, a gente ainda tem outros arquivos que estão em Jandai, a Palotina, e, daí, se desse certo, a nossa organização ali, a gente poderia levar, depois, para o interior. Porque, no interior, o volume é bem menor de cadastros. Então, eles dão conta de uma organização mais fácil, né? Aqui, no total de 2018, a gente teve 5.070 inscritos. E, em Curitiba, foram 3.534. Lembrando, todo mundo que se inscreve tem que entregar documento. Nem todo mundo que se inscreveu e entregou documento, às vezes, recebe a bolsa no final. Porque, né, tem um limite, tem um valor, um orçamento, um teto orçamentário do governo. Então, nem todos os estudantes são contemplados. Mas, a gente tem que fazer a guarda do documento de todo mundo que se inscreveu. Então, por isso, esse volume alto de 5.000, 4.500 estudantes. Então, Aqui, foram as fases de organização dos cadastros que a gente fez. Então, a gente separou as caixas, porque elas estavam amontoadas numa sala. Já vou mostrar fotos para vocês, vocês vão entender. A sede da praia ficava no prédio Dom Pedro II, ali na reitoria, no primeiro andar. E eles tinham já o arquivo que estava semi-arrumado lá. E, quando a gente mudou de sede, a gente foi para o Baldino do Amaral, que são duas quadras para cima ali, uma quadra para cima do Hospital de Clínicas, teve que ser transferido. Porém, no transporte, vocês vão entender o que aconteceu, eles se perdeu. Ficou uma baguncinha, digamos assim. E foi jogado tudo numa sala, que não tinha como arrumar. As estantes não foram juntas, porque elas eram um pouco mais pisadas e estavam meio fixas lá no prédio. Então, a gente teve esse problema de logística mesmo. Foi num dia de chuva que o pessoal fez o transporte também. Então, vocês imaginam o caos. Quando a gente foi ver, o arquivo estava bem bagunçado. Então, a gente teve que, primeiro, separar essas caixas, entrar nessa sala e fazer uma separação. A gente teve que classificar os documentos com o código de classificação das IFES, das Instituições Federais de Ensino Superior. A gente teve que fazer a higienização dos documentos, porque, como eles estavam num arquivo há muito tempo, a gente teve que limpar mesmo, botar a mão na massa para fazer a limpeza dos documentos. e das caixas, caixa muito estourada, a gente teve que trocar. A gente fez a etapa 4, o acondicionamento, né, que é a forma de a gente guardar esses documentos. E o armazenamento, que foi a gente preparar o local que eles estão hoje, né. Então, aqui, é uma foto. Calma aí, que eu não consigo voltar para a tela. Aqui. Essa é a foto do estado que estava o nosso arquivo, quando ele veio do prédio Dom Pedro II para o Baldino do Amaral. Essa sala, ela só está ali mostrando a parte da porta, mas ela tem alguns metros, uns 3, 4 metros para dentro, que estão nesse mesmo estado. Que estava, na verdade. Aqui, a gente fez a etapa 1, a separação das caixas. Então, a gente pegou uma outra sala, delimitou no chão espaços para tentar separar as caixas, entender de que anos eram aquelas caixas. A gente fez separação ali, no primeiro espaço era de 2010 a 2013, no segundo espaço de 2014 a 2016. E a gente foi tentando classificar pelos anos, né, essas caixas. A parte de higienização dos documentos, então, a gente teve que... A forma de tratar o documento, ela era diferente, né? Então, às vezes era armazenado em plástico, às vezes era armazenado em envelope, às vezes era só grampeado, às vezes estava com clips, às vezes estava sem nada. Então, a gente teve que fazer... A gente fez essa limpeza, tirou todos os clips, todos os grampos, e colocamos de novo em pacotes de envelopes de papel pardo, né? Então, aqui, é o acondicionamento, a gente fez... Tem aqui as etiquetas para identificação do envelope daquele estudante, porque contém o cadastro e documentos, documentos, né, RG, CPF, tudo do estudante e da família. Então, também a gente teve que ter a preocupação com a segurança dessa informação que a gente está armazenando. Nas caixas, a gente fez essas etiquetas, onde a parte de cima tem o código de classificação, tem todos os dados corretos para uma questão de gerenciamento de arquivos mesmo. E na parte de baixo, foi essa uma adaptação que a gente fez para que os assistentes sociais conseguissem localizar o estudante dentro daquela caixa. Então, tem o GRR do estudante e o nome do estudante. Aqui, na parte de armazenamento, foi onde a gente montou as estantes, dentro da sala. Dentro da sala do serviço social, a gente deixou o arquivo corrente, que era um arquivo do ano de 2019 e 2020. 2020 não tinha entrado ainda, então, a gente estava trabalhando com 2019, que era o arquivo corrente. Ficava na sala do serviço social, porque eles precisam constantemente desses documentos. documentos, porque se tiver alguma alteração na renda da família daquele estudante, tanto ele, quanto qualquer membro familiar, o estudante tem que ir lá na praia declarar aquela renda nova, tanto de entrada quanto de saída. Então, ele sempre está mexendo, né, ou entra, entrando novos documentos, enquanto o auxílio, enquanto aquela bolsa estiver vigente. Então, aqui, mais uma etapa de armazenamento, a gente organizou uma outra sala do prédio, né, aquela sala em que estavam amontoadas as caixas, é essa sala aqui que a gente arrumou, e a gente pegou uma outra sala emprestada só para poder fazer a divisão, né, entender as caixas de quais eram os anos. Mas, acidentes acontecem. Então, a gente teve um probleminha de cálculo de peso mesmo, vou falar a verdade, e o que aconteceu? A gente tinha estantes super resistentes, que ficavam no Dom Pedro II, e daí, por problemas de logística, foi adquirido umas estantes para substituir aquelas, mas as estantes eram bem leves, de um material bem diferente, e o que aconteceu? A gente já tinha organizado tudo e, num belo dia, caiu. E daí, fez aquele dominó. Então, a gente perdeu algumas estantes, né, e tivemos que reavaliar a questão de peso, a questão de quantidade de caixa, então, assim, também, uma informação, assim, do que que deu errado, né, o que que deu certo, mas também a gente teve esses percalços aí pelo caminho. Acho que a minha parte foi essa. Já vou passar para o Rafael. Obrigada. Rafael, você já pode apresentar. Sim, eu vou... Eu vou compartilhar a tela. Me ouvem? Sim, a gente te ouve bem. Sim, perfeitamente. Só um momento. Eu estava fora aqui do... Está aqui. Está aqui o compartilhamento. Bom, eu vou trabalhar um pouco sobre... Vou fazer um pouco da análise das atividades do projeto. Então, assim, primeiro, só para explicar. Houve um projeto, então, de gestão documental da Praia. Esse projeto, ele surgiu por início a Cacara, que era a nossa estagiária lá na Praia, e estudante da graduação da gestão da informação, e que após essa mudança que ela mencionou da sede da Praia, do Dom Pedro para a Rua Boutinho do Amaral, que criou essa ponta que vocês viram ali, teve uma situação que a Praia precisou passar por uma auditoria. Então, foram preenchidas mais ou menos 22 mil linhas de Excel de uma auditoria da CGU, do TCU, perdão, onde precisou se achar documentos dentro daquele arquivo. Então, vocês imaginam como que foi encontrar 22 mil linhas, na verdade, são 22 mil pessoas, né, que eles queriam encontrar de vários anos, não só o estudante, mas os familiares dele. Então, a Cacara conseguiu a conscientização da Praia sobre a necessidade de fazer um trabalho, não somente de colocar aquelas caixas em instantes, né, mas de um trabalho efetivo de gestão documental. Então, a Sara, junto com alguns servidores da época, criaram um processo, então nós temos na universidade um sistema chamado C, que é o sistema de, sistema eletrônico de informação, e com esse número que eu estou compartilhando aí, é o processo que foi criado. Então, ele não, era um projeto de extensão, ele era um projeto de trabalho mesmo, e ele tinha como objetivo elaborar uma política de organização, guarda e gestão dos documentos da Proreitoria. Então, para isso, pensou-se em elaborar instrumentos de gestão e instrumentos normativos. Porém, gente, esse processo, ele foi, esse projeto, ele foi elaborado por servidores que não eram da área de arquivística nem de GI. Então, assim, teve alguns furos no tramitar, né, no desenrolar desse projeto. Eu sou servidor da universidade, como o Milton comentou, eu sou de centro e egresso, né, da gestão da informação, como fiz mestrado, estou aí pleiteando doutorado, vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. E eu cheguei com esse projeto somente criado, mas não ainda em funcionamento. Então, a gente conseguiu, e aí é o que é interessante, que eu sempre comentava com as meninas, tem a questão da teoria e tem a questão da prática. Então, a gente estava relacionado também a uma questão muito prática de orçamento. Então, primeiro, houve todo um trabalho de motivação e de explicar a necessidade de fazer uma gestão documental. Foi feita essa conscientização, mas depois nós precisávamos de dinheiro, né? Então, só quando o ano se aproximou, e eu estou falando isso de 2019, né, quando o final do ano de 2019 estava chegando ao fim, que foi verificado que haveria algum orçamento para realizar esse projeto. Então, assim, havia esse planejamento, mas a gente ficou também à mercê do dinheiro. Então, aqui eu falo alguns dados do projeto. Então, assim, para mexer com tudo aquilo, fazer um projeto de gestão, instrumentos normativos, foi previsto apenas três meses, porque, na verdade, era o prazo do orçamento, né? Então, a gente tinha outubro, novembro e dezembro de 2019 para trabalhar, porque quando o ano vira é outro orçamento, a gente não sabia como é que ia ser. A gente tinha uma previsão de investimento humano de seis estagiários, ambos da gestão, todos da gestão da informação, e um orçamento total, né? De 15 mil reais. Esse orçamento contemplava o pagamento dos estagiários, aquisição das estantes, de material de expediente específico para o projeto, que eram caixas, luva, máscara, né? A gente precisou adquirir material de segurança, né? Para que os estudantes trabalhassem com higiene e segurança, né? E a Praia, então, disponibilizou a infraestrutura que ela tinha, que era espaço físico, né? Que era aquela sala de trabalho onde vocês viram que as caixas foram separadas, ali acabou ficando uma sala de trabalho, os equipamentos eletrônicos, então, a gente tinha ali os notebooks, a rede Wi-Fi para eles estarem usando, o mobiliário e os materiais de expediente que não eram específicos de arquivo, então, assim, a gente não contabilizou papel para impressão, tinta, essas coisas. Então, isso foi o previsto. O que foi efetivamente executado? Nós conseguimos trabalhar por quase cinco meses, então, na vida, no final do ano, eu consegui fazer a renovação do contrário dos estagiários, porém, assim, eles começaram um pouco mais tarde por entrar na contratação, eles trabalharam novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março a gente foi atropelado aí por essa COVID e o trabalho presencial parou. Então, a gente conseguiu trabalhar cinco meses com o arquivo, o nosso investimento humano ficou em três estagiários, o que acontece? A gente contrataram alguns estagiários da gestão da informação e por entraves burocráticos do próprio curso, por questões, por regras de quem pode estagiar quem não pode, a gente não conseguiu realizar essa contratação, na verdade, a gente só contratou a Camila, a Sara já era estagiária e para a gente não perder o recurso, a gente acabou contratando um aluno da administração e aí, ele ficava num suporte, né, do pessoal do arquivo, mas ele acabava fazendo um monte de outra atividade, então, ele estava ali só para ajudar e aí, com isso, a gente acabou executando 14 mil reais, a gente ficou com uma sobrinha aí que, lógico, que a gente já usou em outras coisas. Passando, bom, é um pouco de vocês o que a gente alcançou, então, aquilo que a Sara comentou, é só trazendo dados, elas fizeram uma separação de algo em torno de mil e duzentas caixas, aquelas caixas que vocês viram na foto, que pegava só a parte da porta, dava mais ou menos mil e duzentas caixas, nós pesamos algumas delas para tirar uma média, então, tinha mais ou menos cinco quilos, então, dava algo em torno de seis toneladas de arquivo de papel. Então, assim, só para ter um entendimento, nós tínhamos os cadastros dos estudantes que concorrem às bolsas e todos os outros documentos que a Pró-Reitoria gerou, principalmente anteriores a dois mil e dezessete, porque no, até, no início de dois mil e dezessete, entrou em vigor o sistema SEI, e aí, praticamente, todos os processos passaram a ser eletrônicos, mas, então, a gente também tinha documento de recursos humanos, tínhamos documentos do financeiro, e de todos os outros programas da Praia, a Praia tem, acho que, oito ou dez programas em funcionamento, então, também tem documentos dali, e nós trabalhamos, então, com essas mil e duzentas caixas. Elas fizeram a classificação dos arquivos, segundo os códigos da tabela de temporalidade, e realizaram as cinco fases da organização que a Sarah mencionou, nos cadastros de 2019, que era o corrente, e parcialmente no ano de 2018. Esse parcialmente representou setenta e sete caixas, onde eles abriram caixa por caixa, fizeram todo aquele trabalho de limpeza, e acondicionamento. Então, foi um trabalho monstruoso isso. E eu falo elas, mas fomos nós, a gente acabou abraçando essa questão, e eu tinha o arquivo até como, eu brincava com a Sarah, até como um filho, porque quando tudo estava pegando, eu ia lá para o arquivo e ia ajudar, porque era um gosto e uma satisfação ver aquilo caminhando. E agora, relatando algumas dificuldades encontradas, primeiro, a troca de estagiários durante a execução do projeto. Então, assim, nós tivemos sempre a Sarah e a Camila trabalhando, e por questões de burocracia e de orçamento, nós tivemos um estudante dois meses e outro estudante três meses, ambos do curso de administração. E eles estavam ali mais como um suporte, então, elas tiveram todo um trabalho de ensinar, né, o primeiro estudante, e aí, com dois meses, trocou-se o estagiário, elas tiveram que ensinar de novo, e antes da pandemia começar, esse estudante já não estava mais. Então, houve uma perda de tempo aí. Outra questão que dificultou um pouco foi o período de encerramento do ano, então, a gente fez um revezamento para a Praia continuar funcionando no final do ano, porque a gente trabalha com atendimento psicossocial, então, a gente sabe que essa época de Natal e Ano Novo é um período bem crítico, principalmente para jovens pós-adolescência, que estão no final da adolescência, no começo da juventude, que estavam sozinhos aqui em Curitiba, então, a gente manteve o atendimento dos assistentes sociais e dos psicólogos, e aí, a gente fez um revezamento, então, os estagiários do arquivo foram para trabalhar na recepção também no final do ano, então, por duas semanas o trabalho ficou parado, aproveito e faço um elogio para a Camila e para a Sara e para o Cedric e para o Stanley, que foram os outros dois estagiários, eles realizaram diversas atividades alias ao projeto, na verdade, eles foram meus braços e as minhas pernas nesse período que eles estavam lá, né, eu sou chefe de gabinete da Proreitoria, então, assim, para tudo, tudo, tudo que eu precisava, eles estavam ali, isso foi uma experiência muito bacana, e a gente teve incidentes diversos, então, teve essa questão da queda das estantes, onde a gente já tinha organizado tudo, a gente teve que tirar, né, e aí a gente devolveu essas estantes para a Proreitoria que nos tinha, a gente deixou as da praia e ganhou essas novas, né, então, a gente foi lá, colocou essas estantes, tivemos que parar o trabalho, descer essas estantes do primeiro andar, todas retorcidas, colocar no caminhão, levar no prédio de romper o primeiro, subir no segundo andar, pegar as nossas estantes que não cabiam no nosso prédio, levar na superintendência de infraestrutura, cerrar, trazer de volta para a praia, e aí subir essas caixas de novo, nós tivemos alterações e reordenações de espaço, então, quando eu falo que a gente teve uma conscientização em relação ao arquivo, ela não foi, assim, uma conscientização geral, então, assim, quem conhece a universidade sabe que é uma briga por espaço, por ocupação de salas dentro da universidade, então, assim, a sala de trabalho dos estagiários mudou algumas vezes, não era raro, e também o arquivo, ele estava todo espalhado, então, não era raro a gente chegar na praia e a sala está de uma forma diferente do que elas tinham deixado, aí ter que reorganizar tudo de novo, então, nós tivemos diversos percalços no caminho. E agora, eu quero falar um pouco para vocês das próximas fases do projeto, né, nós não não encerramos ele ainda, ele ainda está em andamento. Primeiro, eu tenho trabalhado já, né, obrigado por orçamento, a gente está num momento aí de crítico para as universidades, a professora Maria do Carmo está acompanhando, ela deve estar sofrendo com isso também ali no programa, mas eu tenho tentado, nosso orçamento, ele vem basicamente do aluguel de espaços da universidade, então, a praia recebe recurso do aluguel das salas de cantinas e reprografias, e a gente sabe que as cantinas já não estavam mais operando, mesmo antes da pandemia, então, nosso orçamento está bem baixo, mas eu tenho ali, né, feito costuras para manter a Camila e para contratar novos estagiários, porque é um trabalho muito grande, não dá para fazer em um só, a gente quer continuar esse trabalho de organização dos anos de 2018, 2017 e 2016, por quê? Porque aquela auditoria que eu mencionei, ela foi feita até 2015, então, todos os dados relativamente importantes que poderiam ser cobrados já estão, né, planilhados, mas se houver uma nova, uma nova auditoria, a gente não tem isso, e uma coisa que é importante ressaltar, a Praia trabalha com seis analistas, nós temos seis assistentes sociais, então, eles têm uma forma de divisão própria, então, essas caixas que estão lá, elas não estavam organizadas por ordem alfabética, ou por setor, ou nada do tipo, então, assim, cada um, eles têm alguma lógica de separação, em anos anteriores era a ordem de chegada, cada um pegava um e quando terminavam um cadastro pegava outro, então, o pessoal do arquivo teve que abrir todas as caixas, nossa, ficavam dias, faziam um corredor, assim, pegava o corredor da Praia e esparramava os cadastros para colocar uma caixa alfabética, então, se você precisar de alguma coisa lá no dia 2018, 2017 ou 2016, você vai perder muito tempo ali para encontrar, então, a gente precisa manter esse trabalho, e a gente vai precisar de recursos para adquirir novos materiais de almoxarifado e novas estantes, a gente tenta, né, eu consegui cinco estantes dos inservíveis, os inservíveis são os materiais, são os mobiliários da universidade que o pessoal não quer mais, e antes de jogar fora vai para os inservíveis para ver se alguém quer, e aí eu consegui algumas estantes a mais para, para o trabalho, mas a gente ainda precisa de mais, de muito mais. bom, essa foto aqui onde estão as caixas coloridas é como está agora, então, essas caixas, elas estão organizadas por ano, mas elas, como eu comentei, elas não estão por alfabeto, elas não têm nenhuma lógica de separação de cadastro, e a outra que está toda azul é do ano de 2019 que foi organizado. Esse pedaço todo que está aí com as caixas são, é o resto da sala que não aparecia. Então, aquele pedaço onde estavam todas as caixas no chão ainda está vazio, a gente ainda consegue colocar ali seis estantes, e com isso eu consigo colocar 2018 e uma parte de 2019. Então, eu já não tenho espaço para terminar de colocar 2019 e a gente já está com 2020 encerrando. Quer dizer que no começo do ano, daqui dois meses, a gente já vai ter cadastro de 2021. Bom, quais passos que a gente pretende utilizar? Nós temos um sistema que foi criado em parceria da Prae com a GITIC, que é a agência de tecnologia da universidade, chamado Gestão de Bolsas, e ali nós temos várias rotinas de trabalho relacionadas a essas bolsas. Então, o primeiro trabalho que a gente já estava em negociação com a GITIC é que era criar uma rotina chamada Arquivo, e ali a gente ia vincular o GRR do estudante à caixa. Então, se a gente numerasse a caixa e sabendo que estudante que está em cada caixa ficaria mais fácil da gente conseguir localizar esses arquivos. A gente teve esse probleminha muito grande com a pandemia e isso acabou ficando estagnado. E depois, a gente gostaria de trabalhar com uma lógica de digitalização dos cadastros e aí eu tenho realizado uma proposta em três etapas. Primeiro seria digitalizar os cadastros após a análise e divulgação dos resultados. Então, assim, nós temos dois editais no ano. No início do ano nós temos um edital só para quem está entrando na universidade naquele ano, que são os calouros e depois, mais para março, abril, abre-se o segundo edital para quem já é estudante. esses cadastros eles vêm para os assistentes sociais e eles manuziam os cadastros, analisam e deferem ou indeferem o pedido. Então, a nossa proposta era digitalizar esses cadastros após essa análise. Seria a primeira etapa da digitalização. E aí, a gente ia precisar de estagiários, de scanners, de espaço de nuvem, né, para fazer esse armazenamento e da inclusão de novas rotinas nesse sistema que hoje são de bolsas, né? A gente tinha pensado em juntar é dividir os cadastros em três tipos, né? Os documentos do cadastro, em documentos pessoais, informações financeiras e as atualizações que são feitas no decorrer do ano. Então, é importante, o estudante, ele tem o cadastro dele deferido e o edital tem validade de um ano. Então, durante aquele ano, aquele cadastro é constantemente atualizado. Então, a gente teria as informações financeiras do momento da aprovação, do deferimento ou do indeferimento, conforme for o caso, e depois as atualizações que foram acontecendo. A próxima, a etapa dois seria permitir o recebimento dos cadastros em dois formatos, né? Que seria para o 2021, tanto o físico como o digital. E aí, a gente teria a possibilidade de aproveitar para os alunos que não são mais caloros, né? Aquela rotina de documentos pessoais. E para a partir de 2022, né? inverter essa lógica permitindo o recebimento dos dois tipos de documento, mas recebendo, dando prioridade por meios digitais. E aí, a gente já, isso é uma coisa que eu já consegui junto com a Proreitora, que seria de disponibilizar ilhas, né? Para a digitalização, para que os estudantes pudessem fazer isso. O que aconteceu esse ano de 2020, a gente foi meio que atropelado, e essa etapa três, que eu comentei aqui, que seria para 2022, aconteceu agora. Então, no primeiro dia de recebimento dos arquivos do edital 1, que é dos calouros, a universidade fechou, né? Então, a gente precisou, a gente aceitou por correio e por e-mail. Como o correio era por carta registrada e tem um custo, e os nossos estudantes são de situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, a grande maioria optou por mandar por e-mail. O que acontece, gente? Uma coisa que a gente fala muito no programa, a informação, no nosso caso, o arquivo, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é uma etapa do processo. Então, às vezes, vocês podem estar pensando, gente, mas por que tanto papel? Por que que já não faz essa digitalização toda de uma vez? Porque, como eu comentei, há uma equipe de analistas, e essa equipe, ela vem trabalhando de longa data dessa forma. Então, assim, quando a gente comenta, quando a gente faz as reuniões para tratar das possibilidades de mudança, a gente escuta muito, assim, ah, mas eu gosto do trabalho manual, eu gosto de pegar o papel, quando eu pego, eu faço a anotação, para mim é mais fácil trabalhar. Então, assim, a gente, enquanto organizador do arquivo, a gente não tem o poder de impor, né? Não é o rabo que balança o cachorro, né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho de conscientização, a coordenadoria que trabalha com análise desses cadastros e a Proreitora já se sensibilizou com essa nossa demanda, até porque a gente, isso vai muito recurso, muito espaço e muito tempo de trabalho, mas a gente ainda está caminhando nesse trabalho de conscientização, não é uma coisa que já está resolvida. Porém, para esse ano de 2020, a gente já deve ter recebido pelo menos 95% dos cadastros via e-mail. Nós temos que classificar os outros arquivos, então aqui são umas fotos dos arquivos da Praia. Agora está um pouquinho mais organizado, tá, gente? Isso aqui já faz um tempo. De todos os outros arquivos que não são cadastros, então vocês podem ver que tem caixa, tem pasta, tem pasta Z, né? Então a gente vai ter que, daí é um trabalhinho um pouco mais difícil porque os cadastros é um código só, então você sabe que são cinco anos agora para fazer eliminação ou guarda, aqui não, que são diversos tipos de documentação, então a gente vai ter que classificar cada tipo de documento e analisar a viabilidade de digitalizar isso ou não, né? Ou se a gente mantém isso arquivado em papel até a sua eliminação. bom, é, e aí, uma coisa que me chamou muito atenção, a gente vai precisar criar também um plano de ação para reunir e organizar e armazenar todos os arquivos digitais da Praia. Então, por exemplo, hoje os cadastros estão dentro de e-mail, porém nós temos todos os, muitos outros documentos e normativos da Praia que estão nos e-mails das equipes, estão dentro do sistema de gestão de bolso, na rede, o FPR, em pendrive, em HD externo de equipe ou de servidor e no SEI, né? O SEI, ele é um sistema praticamente de protocolo e todos os processos são feitos ali e se você não tem uma sistemática de armazenagem, né, dos documentos, isso se perde. Então, quem trabalha com SEI sabe que se você não cria rotina de acompanhamento dos processos, depois que você encaminhou para algum lugar, você não encontra mais, é muito difícil. O sistema de pesquisa é muito difícil dentro do sistema SEI. Ele é muito fraco, né? Então, a gente precisa criar um plano de ação para reunir e organizar todos esses documentos. E, por fim, fazer o que a gente tinha planeado, o que o projeto inicialmente pensou, que era elaborar um plano de gestão dos arquivos físicos e agora digitais, E aí, uma coisa, assim, que é um sonho meu, né, que é capacitar os servidores para a correta utilização dos arquivos. Porque, assim, em muitas situações havia um certo descaso. Você precisa de um documento, você vai lá, abre a caixa, pega, vai pegando um, pegando outro, pegando outro, quando você tem lá 10, 15 cadastros, você junta tudo numa pasta e joga em cima das caixas, né, e depois, quem precisar, né, que se vire. Então, fazer um trabalho de capacitação mesmo com os servidores que vão precisar utilizar esses cadastros, né, e os demais arquivos para fazer uma correta utilização deles. Vocês estão me ouvindo? Sim. E, por fim, havia caído a minha imagem aqui. Por fim, quando a gente tiver espaço, né, o espaço que hoje a gente utiliza dos arquivos. Rafael, a gente está vendo, a gente não está vendo o seu rosto, Rafael. Perdão, voltei. Por fim, a gente quer... Oi? Pouquinho mais. Só levanta um pouquinho. Pouquinho mais para cima. Isso. Perfeito. Perdão. E, por fim, o que é? A gente pretende utilizar o espaço hoje do arquivo para fazer um espaço de acervo da memória da Praia. Então, nós temos alguns documentos, a gente fazendo esse trabalho de separação do que era cadastro, do que não era, a gente achou algumas coisas muito interessantes, propostas de saúde mental, de propostas de saúde mental para o servidor, né, de ações, de ergonomia. Nós temos também banners, nós temos murais que a Praia vem fazendo com os estudantes. Aqui tem mais uma imagem, ficou um pouco ruim, mas na foto da esquerda é um exercício de ergonomia para você fazer no trabalho que foi impresso em impressora matricial. A Progep, na época, ensinava, tinha manual até para os servidores escovarem os dentes aqui no meio. Então, a gente tem uma gama de materiais muito interessantes lá e seria bacana que isso estivesse exposto para preservar a memória da Proreitoria, que é uma das funções do arquivo. aqui a gente tem algumas referências que nós utilizamos. Eu quero agradecer vocês, né, se eu falei muito rápido, peço desculpa, vi que tem algumas perguntas, mas eu vou passar para o Milton e para a linha e aí vocês encaminham da melhor forma. Gente, muito interessante. Nós temos sim alguns comentários, algumas perguntas aqui do, da RNP ou do Facebook, eu já vou passar por elas, mas, assim, muito interessante, gostei muito da apresentação. Tem, vou começar pelos comentários, tem dois comentários aqui que acho que são interessantes e depois a gente passa para as perguntas, tá? Tem um comentário da Sandra Omehara. Olá, Sandra, tudo bom com você? Prazer tê-la aqui conosco, você está no Facebook, né? A Sandra só fala que ela, lá na escola em que ela trabalha, eles colocaram as estantes parafusadas na parede. Eu tenho a mesma experiência aqui em casa em outro lugar, tá? Com outras coisas, né, também. Eu sei se é possível, às vezes por questões dos prédios históricos ou coisa assim, você não pode fazer algumas coisas, mas é uma sugestão. E tem uma sugestão da Marcia aqui, é um comentário que eu achei também bastante relevante, tem a ver com o que vocês comentaram sobre conscientização, que diz que ensinar os estagiários que ficam pouco tempo e saem para fazer outra coisa, né, pode dar uma sensação de tempo perdido, mas procurem pensar que foi uma oportunidade de estudantes de outras áreas conhecerem um pouco dos benefícios da organização de documentos nas instituições. Eu realmente acredito que essa é uma coisa que se ganha mesmo quando você perde alguém que ficou pouco tempo, né, então é muito relevante. Eu queria começar agora com a questão do Ricardo, né, só um minutinho, tá? A gente acha aqui? Do Ricardo Suzuki. a documentação que vocês organizaram, né, das fotos bonitas, né, eu ia perguntar até se você não teve vontade de chorar quando vocês viram aquele arquivo daquele jeito. Eu teria, tá? Eu teria, tá? Mas se eles foram digitalizados e qual que é ou se tem plano para a digitalização desses documentos. Eu sei que o Rafael comentou sobre isso, mas eu gostaria de ouvir de novo. Ô, Milton, só uma ideia, é uma informação hilária, assim, para comentar. Vontade de chorar deu, mas teve o dia, o dia principal que a gente foi, primeiro assim, quando eu assumi a chefia de patrimônio, abriram aquela sala para mim, eles estavam me apresentando para a reitoria, né, e falaram assim, abriu aquela sala, falaram assim, agora, eu não vou usar o palavrão que falaram, mas isso aqui é teu, se vira, né? Então, assim, me deu uma vontade, você não vai voltar para trás, de onde eu entrei, vou voltar para a minha pró-reitoria anterior. Nunca imaginei que a gente fosse conseguir fazer o trabalho que a gente fez, mas no dia da separação das caixas, que foi, nós estávamos, eu e o Cedric, que era o estagiário da administração, a gente tirava as caixas daquela sala e andava um corredor imenso, de mais de 20 metros até a sala de trabalho, e ali a Camila e a Sara faziam a separação. A gente ficou imundo, do pé à cabeça, e era meio de pouquinho, a gente não tinha feito nem metade. Fomos almoçar no RU, aí tem uma reportagem no restaurante universitário, falando sobre o restaurante universitário, quem que aparece, sujo, nossa, eu, a Sara, todo mundo sujo ali na reportagem, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo. Mas deu vontade de chorar, sim. Então, eu queria só falar assim, eu chorei, não deu vontade, eu chorei. Se eu já chorei por causa desse arquivo, o Rafael está de prova porque ele estava de testemunha o dia que eu chorei por questões do arquivo mesmo. Então, foi desafiador mesmo fazer o projeto. Milton, respondendo a pergunta ali, essa guarda vai ser por quantos anos? Então, assim, existe uma tabela de temporalidade que vai reger cada documento. Então, a gente precisa classificar os documentos e dizer qual que é o período dele. Então, o que está classificado agora, que são, o que a gente trabalhou até agora, que são os cadastros, a tabela de temporalidade diz que são cinco anos após a perda do vinho, dez anos, perdão, né? Dez anos do edital. Então, por exemplo, hoje nós estamos em 2020, nós temos guarda de 2011 para cá. Depois, a gente até pode fazer a eliminação desses documentos, porém, existe todo um regramento para fazer a correta eliminação, nós recebemos um processo agora com uma explicação dos arquivistas da universidade sobre como fazer a correta, o correto descarte, é uma coisa assim, bem trabalhosa, então a gente precisa fazer, a gente precisa fazer uma digitação de todos os documentos que a gente precisa descartar e mandar para a comissão do arquivo e eles vão votar pelo descarte ou não e aí, podendo descartar, a gente tem que fazer a máquina picotadeira. Só para título de informação, a nossa picotadeira não picota dez papéis por vez, então, para a gente picotar uma caixa leva mais ou menos quarenta minutos, cada ano tem mais de cento e vinte caixas, então você imagina o tempo que vai levar para a gente eliminar o primeiro ano, porém, a prorretoria é nova, então a gente ainda não teve material para descarte, a gente vai começar a ter daqui a um tempo. Você fez uma pergunta? Não, é só para completar essa mesma pergunta do Ricardo, que o Ricardo perguntou se essa documentação foi digitalizada permitindo acesso fora do local do armazenamento, então, Ricardo, não foi ainda, por essa questão toda cultural e também por questões que a gente não tem o físico para fazer isso, então, assim, a gente, né, pensa em fazer isso no futuro, mas precisa de verba, precisa de equipamento, precisa de conscientização e também porque, assim, a gente tem um volume muito grande de arquivo em questões de anos e a gente sabe que tem arquivo que a gente não vai precisar guardar porque está perto de eliminar. Então, assim, a pró-reitoria tem 10 anos, mas a gente, por exemplo, não teria o porquê começar a eliminar 2000 e, começar a digitalizar, desculpa, 2012, 2011, que eles estão mais próximos de eliminação. E, assim, o tempo que a gente teve, a gente mal conseguiu organizar fisicamente, então, a gente nem chegou ainda nessa parte de pensar no digital, porém, nesse ano de pandemia, eu acho que dá para até responder essa pergunta depois, porque tem alguém que perguntou sobre como que está sendo na questão da pandemia, mas aí a gente vai falar que foi diferente as entradas dos cadastros nesse ano. Tá, só para comentar, a gente não tinha fixado as estantes na parede, porque a gente não imaginava que isso fosse ocorrer, depois que isso aconteceu, as estantes que se salvaram, porque foi um dominó, né, então, derrubou muita coisa, então, as que se salvaram, a gente conseguiu parafusar na parede. Sobre acesso externo, não é permitido, então, tem a lei que regulamenta, né, que veio até antes da lei de proteção de dados, que para você fazer esse tipo de digitalização, ele tem que estar protegido, ele tem que estar primeiro indexado, então, por isso que não dá para, assim, simplesmente digitalizar isso e guardar em uma nuvem qualquer, ou que seja um HD, a gente precisaria de um sistema, por isso que a gente citou o gestão de bolsas, que já é o sistema que a gente trabalha, e ele precisa de ter um selo de proteção, então, assim, mesmo dentro do sistema, não só a senha do usuário, não pode ser um sistema que tenha uma senha de usuário padrão, precisa de chaves, então, assim, dentro do sistema, pessoas que têm um usuário que permita o acesso ao sistema, então, assim, mesmo que a gente venha digitalizar ou receber isso de forma digital, porque a minha ideia era trabalhar conforme como o SIGA trabalha com a inscrição, por exemplo, dos programas de mestrado e doutorado, onde você tivesse ali inscrição, RG, você sobe o RG, CPF, mesmo que a gente recebesse dessa forma, somente o assistente social que vai fazer a análise e depois, quem tivesse acesso a essas chaves que poderia estar acionando esses arquivos. Tem mais alguma pergunta? Não, tem um comentário da Débora Oliveira que veio do Facebook dizendo que ela também já chorou por causa de um arquivo, do arquivo em que ela trabalha, então, ela disse que sabe muito bem o que vocês passam e sentem, né? Eu vi uma fala aqui da Adriana, e como que fica o planejamento? Bom, primeiro, infelizmente, né, a gente teve esse ano bem conturbado, e assim, as coisas foram acontecendo, então, a gente tinha uma preparação para esse ano, eu vinha conversando com o coordenador da assistência estudantil, para o edital 2, a gente tentar fazer alguma coisa relacionada a um recebimento digital, mas ainda estava muito incipiente, eu já estava vendo que ia ficar para o ano que vem. Então, o que acontece? A gente criou, a gente primeiro abriu o recebimento dos arquivos do edital 1, que é um edital historicamente menor, porque só é quem está chegando, na universidade, muita gente nem conhece, nem sabe que tem, né, esse tipo de auxílio na universidade, então, assim, a gente abriu para receber normalmente, a gente recebeu um dia, a universidade fechou, a gente cancelou o recebimento, depois, dois dias depois, a gente abriu para receber de novo com uma série de proteções, a gente teve autorização para receber isso por três, quatro horas, daí já pediram para a gente não receber mais, e aí, assim, como fazer? Ah, criamos um e-mail e recebemos, e assim foi, e recebemos por e-mail, como a gente tinha dado a opção de mandar por correio, alguns estudantes ficaram com medo, muita gente, apesar de a gente ter até disponibilizado formas, tutoriais de como fotografar os arquivos, ou digitalizar, como compactar isso para ficar de uma maneira mais leve, muitos estudantes ficaram com medo e mandaram isso por correio. Então, assim, nós temos arquivos hoje, cadastros no ano de 2020, nas casas dos assistentes sociais, e nós temos cadastros num e-mail único. Esse e-mail, ele serviu tanto para o edital 1, que é dos calouros, como para o edital 2, que é dos veteranos, e aí, assim, gente, depois do recebimento do cadastro, depois do deferimento, aí vem mais uma série de documentos, né, como, por exemplo, eles têm que assinar termos de compromisso, de que eles vão, os estudantes, né, assinam um termo para cada auxílio que eles forem receber, se comprometendo a cumprir as regras do programa, eles têm que mandar termo de quem recebe auxílio de moradia, contrato de aluguel, então, assim, até agora, a gente não teve problemas sérios, nesse ano de 2020, até porque as coisas estão muito devagar dentro da universidade, mas a gente vai precisar, sim, sentar e fazer um planejamento de como reaver esses documentos de 2020, e já fazer uma preparação para 2021, né, para saber como, porque, historicamente, a gente abre o edital ali no final de janeiro, começo de fevereiro, então, a gente vai ter que, já estar pensando formas de receber os cadastros para o ano que vem. No cadastro desses documentos que vocês apresentaram no caso, tem uma lei que determina, né, quais são os documentos e qual é a temporalidade de cada documento, né, para aqueles documentos que você falou ao final, que não são de alunos, existe uma lei ou existe um normativo interno da UFPR que determine as tabelas de temporalidade e as normas de classificação ou isso também vai ter que ser desenvolvido por vocês? Não, tem. Na verdade, existe a tabela de temporalidade, ela é uma tabela que é um anexo de uma lei específica e ela é específica das IFES, né, das instituições federais, quer dizer, existem tabelas de temporalidade, né, para tudo, mas nós temos uma que é para todas as IFES do Brasil e ela abrange praticamente eu acredito que eles já fizeram pensando em todos os tipos de documento que uma IFES pode gerar. O nosso trabalho vai ser em classificar dentro de cada, você vai ter que pegar o documento e achar onde que ele se classifica, porque nós temos documentos que tem, tirando a fase corrente intermediária, né, que daí é a corrente aquela que você está utilizando habitualmente, a intermediária que você pode consultar ali de tempo em tempo, o que vai pegar na verdade é dizer por quanto tempo que você vai ter que guardar ou se essa guarda ela é permanente. Então, por exemplo, ali naquelas caixas eu já encontrei folha ponto de época que não se batia, que o servidor não batia o ponto presencialmente. Documentos relacionados ao servidor, a guarda é permanente. Então, assim, a gente vai daí a guarda o trabalho na verdade porque como tem programas da praia que tinham, por exemplo, auxílio viagem, nós temos ali artigo de estudante, o estudante fez um artigo, apresentou, então ele se escreveu num evento, então tem ali a inscrição dele no evento, o artigo que ele apresentou, a passagem de ele de volta, o certificado dele porque ele recebeu o dinheiro para ir e voltar. Então, a gente tem, por exemplo, documentos desse sentido, viagens de servidores, folha ponto, atestado médico, então a gente vai ter que fazer esse trabalho de classificar cada documento e aí, dizer, e talvez aí a gente vai ter que fazer, daí, assim, como que a gente vai organizar? Se vai ser por ano, se vai ser por coordenadoria, se vai ser por tempo de descarte, aí vai ser o trabalho que o arquivo vai fazer, mas já existe, sim, uma classificação para cada documento, a gente só não se classificou ainda. Eu queria perguntar sobre a conscientização, eu acho que essa é uma coisa extremamente relevante, né, vocês passaram por isso algumas vezes, inclusive, está dentro do comentário que a Márcia fez aqui, né, em relação ao pessoal que entra e fica algum tempo e depois sai, né. Eu imagino que este problema que vocês têm aí na praia não se resuma à praia, né, e eu imagino, né, eu estou sendo bastante imaginativo hoje, né, que mesmo dentro da praia, como vocês comentaram, isso ainda é um processo em construção, né. O que que vocês imaginam como oportunidade? Primeiro, como é que vocês imaginam estender essa ideia da consciência, né, e eu gostaria muito de ouvir a Sara e a Camila por conta que isso passa, né, um pouco pelas coisas que a gente passa ao longo das disciplinas, né, de introjetar. Chorar é porque você realmente aprendeu que aquilo tem valor e você fica muito da vida porque não está rolando, né, eu acho isso precioso. mas assim, como é que, o que que vocês imaginam para isso? Depois o Rafael, tá, mas eu queria ouvir de vocês assim, essa ideia da conscientização, do que que vocês imaginam como seria um plano de conscientização, né, já nesse modo, assumindo o seu papel de profissionais da área também, tá, e depois em relação a tornar essa experiência mais conhecida pela Federal, para além dos limites, eu sei que é importante, eu sei que é relevante, mas tornar isso mais conhecido por outras áreas da Federal, né, o que que vocês imaginam em relação a isso? Que, para mim, me parece uma ação extremamente relevante e que precisa de um empenho muito particular. A ideia da cultura, né, a Sara comentou essa palavra, ela é extremamente importante, né, é muito relevante. Então, até o Rafael completa, mas a gente tinha comentado no ano passado em uma apresentação numa reunião da PRAE, que tem um fórum anual que é discutido o planejamento e todos os resultados do ano, né, a gente apresentei o projeto no fórum e a expectativa era que se tudo desse certo, porque ainda não deu, né, a gente ainda não finalizou isso, mas se tudo desse certo era tentar fazer disso um modelo para a universidade, né, que a gente pudesse mostrar para os outros departamentos o que era possível fazer, levar isso para a universidade, esse projeto, essa forma de organização. Mas eu deixo para ele completar. Sobre a conscientização, acho que tudo começou que eu, como estudante de gestão da informação, estava lá e quando eu, eu trabalhava ainda quando a gente estava no prédio do Dom Pedro II, então eu não conhecia o arquivo lá, porque ele era muito escondidinho e a minha função não tinha muito a ver, então eu não tinha nem ligação com o arquivo. Eu fui conhecer quando a gente mudou de prédio e daí veio, e daí ficou daquele jeito, aquele tumulto. No dia que eu ouvi aquilo, eu falei, gente do céu, não acredito nisso. Aí eu fiquei um pouquinho, eu fiquei acho que enchendo o saco de todo mundo, assim, falando, gente, não dá para deixar daquele jeito, gente, não está certo, gente. E conversei, né, falei assim, o meu papel aqui, como estudante de gestão da informação, é justamente ver essas coisas. Então, foi, eu estou falando eu, mas é porque nessa época a Camila não estava, não tinha, a Camila não tinha a Rafael também. Tinha, acho que o Rafael entrou depois. E eu fui levando isso, falando, a gente precisa arrumar, eu falei, me dá, me dá um tempinho do dia para eu entrar naquela sala e arrumar, né, achando que eu ia dar conta de fazer tudo sozinha, engano meu, né, achava que, falava, me dá um espacinho. Até que, quando faltava seis meses de terminar o meu estágio, eles me deram a oportunidade e falaram assim, então, vamos tocar esse projeto que a gente queria organizar o arquivo mesmo. E eu falei, beleza. Só que, aos poucos, a questão da conscientização, pelo menos comigo, foi assim, foi conversar um pouquinho com cada tipo de profissional para explicar. Então, eu fui na sala da psicologia, na sala do serviço social, na sala do administrativo, e todo dia que alguém me perguntava, mas o que é que vocês querem fazer com esse arquivo? Por que vocês querem arrumar tanto, assim? Aí eu explicava o porquê, o que iria melhorar na questão de trabalho, porque todo o trabalho da Praia quase depende desses documentos. São poucos os trabalhos que não dependem, sabe? Então, eu ia explicando aos poucos para as pessoas, mas muito individualmente. Eu falava, olha que legal se a gente fizer isso, isso e isso, e se a gente organizar, assim. Então, eu lembro muito de duas, duas vezes em que eu fiquei muito tempo parada com os profissionais da psicologia e dos assistentes sociais, porque, assim, lá na praia a gente tem administrativo, financeiro, tem outros departamentos, como a CAE, que faz a assistência com as entidades estudantis, e a gente tem a parte de psicologia, assistência social e pedagogia. Essa parte, quem mexe mais com os arquivos é os assistentes sociais. Então, o que eu precisava? Eu sabia que eu precisava que eles vissem que a mudança era necessária, porque eles são quem usam os documentos, eles que mexiam com o documento. Só que, o pessoal do administrativo também, naquela época, a gente via muito o que eles às vezes usavam e aquilo que o Rafael falava, deixava ali em cima, sabe? Ah, vou deixar aqui pra guardar depois, depois tinha 20 pra guardar. Ah, mas ninguém tá vendo, vou enfiar nessa caixa aqui, ó. E daí quando você via, você não tinha mais, você não sabia onde você achava, porque você tinha uma letra A numa caixa da letra N, porque a letra N tava vazia, a caixa da A tava cheia, então era mais fácil enfiar ali. E isso eu ia vendo conforme, porque eu era estagiário, a gente tinha que buscar muitos documentos e se perdia. Então, a primeira conscientização foi com a questão do pessoal, do administrativo que fazia esse trabalho, às vezes, buscando documento, pegando documento com o estudante, com as assistentes sociais que usam pra fazer a avaliação, então, ficava com eles mesmos, e a gente tinha também esse problema de questão, assim, por exemplo, às vezes o assistente social tá fazendo cadastro, tá analisando 50 documentos, os 50 documentos estão na mesa dele, e você quer colocar em ordem alfabética ou você quer localizar, você tem que localizar com o assistente social, na pilha dele. E a gente foi conscientizando, falando, olha, e se eu mostrava, e se a gente tivesse a caixa que tiver o nome de todo mundo e você conseguir buscar aqui só o estudante que você precisa, ao invés de deixar numa pilha, numa pilha no chão, porque daí foi ele que fez aquela análise, né, então eu fui mostrando, mostrando o que que poderia ser feito e o que que melhoraria, porque se você tem essa informação, esse cadastro, mas não é só uma pessoa que acessa, várias pessoas precisam acessar ele, então você não pode reter, né, o controle, e a gente tinha isso a questão cultural, não vou dizer que tinha, porque ainda, né, a gente tá trabalhando pra isso, quer dizer que ainda tem algumas relutâncias, a gente ainda tem que lembrar, olha, pessoal, tem que guardar, né, certinho, pra que outra pessoa possa pegar, mas a gente começou essa conscientização assim, então às vezes o pessoal da psicologia me falou assim, mas por quê? O que que você vai fazer? Como que você vai fazer? Isso tá certo? E daí era a questão de você pegar uma legislação, de você pegar uma norma e mostrar, ó, o certo seria isso, o certo seria a gente arrumar e fazer assim, e isso vai trazer benefício lá pra frente, pro trabalho de todo mundo, então acho que a parte de conscientização foi assim. Agora eu deixo pra Camila responder essa parte da ligação com o nosso curso, com o que a gente estuda, com o que a gente vê na faculdade e leva pro estágio. Então, a gente tem basicamente uma matéria que é gestão documental, a gente vê desde o começo, quando a professora explicando toda a parte teórica, só que quando é teórica, você não dá muita bola, né, porque ficar lendo, daí a gente não liga muito, mas quando a gente, tipo, vai pra prática, você consegue começar a ligar os conteúdos que você aprendeu na faculdade, na universidade, com o que você está trabalhando lá dentro mesmo. Assim, foi mais, tipo, pra mim, como estagiário, que seria, esse foi o meu primeiro estágio, ainda mais que foi dentro da universidade, me ajudou a conhecer um pouco mais a universidade e conhecer mais, ver um pouco mais a importância do nosso curso, assim, dentro de uma organização, porque eu não passei na parte de condicionização dos servidores, mas eu cheguei que quando a gente conseguiu terminar uma parte de 2018, a gente arrumou nas caixas e colocou lá, eles conseguindo achar, tendo uma agilidade maior pra achar o aluno, sim, eles começaram, eu consegui ver que eles começaram a perceber que aquilo da organização de um arquivo é importante, eles começaram a deixar mais livre pra gente, sim. Então, é isso. O Milton tinha falado, então, assim, eu tenho uma ideia, né, de, no ano que vem, a decorrer, né, a depender de como vai ser, que é transformar esse projeto num projeto de extensão, né, e aí a gente não teria estagiários, mas a gente teria extensionistas, né, do curso de gestão da informação, e aí a gente conseguiria, né, além de realizar o trabalho na praia, fazer esse trabalho correr as demais, isso a gente tem o aval da nossa proreitora, de fazer esse trabalho correr as demais proreitorias, mostrar o que a gente tem feito lá e que tem dado certo. E sobre a conscientização, a Sara, ela fez essa parte mais micro, e de uma forma mais macro, o que nós fizemos? Nós tivemos o fórum ano passado com todos os servidores da Praia, nós fomos em 38 servidores fora, os estagiários e textilizados e tudo mais, e aí a gente incluiu, não havia esse espaço de debate, a gente incluiu um momento para que fosse apresentado o trabalho do arquivo, e assim, foi um momento muito interessante, porque a Sara, enquanto aluna, estagiária, foi a única dos dois dias de trabalho que foi aplaudida em pé, depois que ela fez a apresentação do que o arquivo tinha se transformado ao longo daqueles últimos dois meses, né, e assim, e teve uma fala que foi assim, olha, é incrível, não dá para acreditar que o arquivo virou isso em tão pouco tempo, então eu percebi que a partir do momento em que a gente expôs o que aconteceu, a mudança, isso que a Camila comentou agora, dos funcionários verificarem a facilidade, como que isso ajuda no andamento, eu percebi que virou uma chavinha ali, hoje o pessoal já vê isso como necessário, então antes quando eu falava assim, a gente está com pouco recurso, ah, tem três estagiários do arquivo, ah, fica dois, e hoje o pessoal já fala, não, olha, o arquivo é prioridade, a gente precisa que esses arquivos estejam todos à mão para sempre que a gente precisar, então hoje a gente já há uma conscientização maior, que o arquivo é importante, agora a gente precisa conscientizar, e a gente sabe que isso é uma mudança de cultura, e mudança de cultura não é do dia para a noite, que a utilização seja correta, eu saber que o arquivo é importante, é fácil, agora eu saber que eu vou ter que utilizar ele da maneira correta, e que todo mundo utiliza ele também, e aí, assim, se eu fizer alguma coisa errada, ninguém vai saber que sou eu, aí é diferente, mas o projeto é esse, transformar em extensão, e aí com as publicações e tudo mais, não só para o âmbito da universidade, mas para fora, mostrar a relevância da gestão da informação, e do curso de gestão da informação mesmo, para as organizações, e continuar um trabalho de conscientização, daí, e aí, assim, uma coisa mais, não impositiva, mas ali entre as coordenações e chefias, fazer um trabalho de, a partir de agora, a gente precisa ter essa e essa forma de trabalho, vamos repassando para as equipes, não vai ser mais uma coisa meramente, assim, do interesse e da vontade de alguém, mas uma política de trabalho mesmo que nós estamos assumindo. É muito bom, muito bom. Não temos mais perguntas, eu não sei se tem alguma pergunta do Facebook, eu acho que não, senão a Lini teria trazido aqui. Não, não temos mais perguntas, só o pessoal fez alguns comentários ali, mas no momento nós não temos mais perguntas. Bom, a gente, eu estou realmente, eu não vou dizer surpreendido, porque eu já conheço tanto o Rafael, quanto a Sara e a Camila, então não é uma surpresa, mas estou de alguma forma orgulhoso, eu acho que os professores do curso do DECIGI, quando virem essa apresentação, os que não estão aqui também vão sentir orgulho. Meus parabéns aos três, eu sei que existe um trabalho técnico, um trabalho gerencial, um trabalho estratégico, um trabalho táctico, um trabalho operacional e o trabalho de mula de carga também, tá? Está tudo envolvido, mas acho que isso construiu uma coisa que realmente muito relevante. Então, eu só queria, acho que em nome de todos que aqui estão, dar os parabéns a vocês, torcer para que isto se expanda, né, que dê frutos e que frutifique, e eu gostaria de acreditar, e acho que isso vai acontecer, que quando vocês puderem sair e a usar outros voos, essas coisas estejam já incorporadas aos padrões de comportamento de todos, e as pessoas já passem a tratar essas informações, os arquivos, os dados e tudo que nós aprendemos no dia a dia com a relevância que eles têm, tá? Parabéns a vocês, obrigado a todos que aqui estiveram, aqueles que não assinaram a lista de presença, eu peço, por favor, que assinem, né? E, de novo, oi. Mais uma perguntinha. Opa. Deixa eu passar aqui. Eu vou fazer a pergunta aqui do Rodrigo. Esta organização do arquivo diminui muito o tempo de encontrar um documento. Existe protocolo de retirada e entrega dos documentos arquivados para saber a localização? Não, não existe. O que acontece é, assim, os cadastros, eles são analisados, né? E cada, e o assistente social que analisou o cadastro, ele fica meio que como responsável por aquele cadastro ao longo daquele ano. Responsável não pelo aluno, pelas alterações que aquele cadastro vai sofrer ao longo daquele ano. E aí entra um pouco daquela questão cultural que a Sarah falou, ah, o cadastro foi eu que organizei, foi eu que analisei, eu quero ele aqui debaixo da minha mesa, ah, não, o meu pode ficar lá dentro de uma caixa, né? Então, assim, então não havia, porque, na verdade, as coisas foram se avolumando. Infelizmente, a gente vive hoje numa situação econômica que vem se deteriorando, então foi, como não era o escopo da apresentação, a gente acabou não falando disso. Mas o volume de cadastros, ele vem aumentando muito ao longo dos anos. Então, assim, é só a gente observar, né, como que tem sido, como que está se desenvolvendo a questão econômica do país. Então, como era um volume de documentos menor, eram menos estudantes, então, conseguiu-se levar, sim, tanta procedimentalização. E aí, quando a gente começou, quando isso começou a volumar dessa forma, inclusive com questões referentes a estudantes tentando empugnar, editar, ou tentando impetrar recurso, aí você precisa ter esse documento à mão, porque até coisa de três, quatro, até quatro anos atrás, a gente conseguia contemplar todos os estudantes que solicitavam, porque nós não tínhamos, nós tínhamos recurso e não tínhamos tantos estudantes que necessitavam. hoje nós temos listas e listas de espera, né, então, a gente tem que classificar os estudantes por renda, e, então, agora, nesse volume que a gente vem trabalhando de três anos para cá, né, eu estou lá um ano e pouquinho só, mas nesse volume não tem mais como levar de uma forma não procedimentalizada. Então, assim, não há protocolo, mas é uma das questões que a gente precisa estar criando nesse plano, uma forma de, porque, assim, se sumir um documento, você não tem quem que tirou dali. Então, a gente precisa, assim, criar um, um... E, assim, eu tenho, para mim, o arquivo hoje como um almoxarifado. Então, assim, quem está com a chave do arquivo hoje sou eu, então, assim, se a pessoa precisar de um documento, ela vai ter que pegar a chave comigo. Mas não é a minha função dentro da ProReitoria, então, assim, a gente precisa ter também pessoal, né, para fazer isso. Mas, ótima questão, eu não tinha pensado nisso até então, vou anotar para... até para a segurança da informação. é muito bem colocado. Deixa eu só completar, por essa questão mesmo que o Rafael falou e que eu tinha falado do cultural, que o assistente social que analisa aquele estudante, ele retém, geralmente, aquele cadastro, né, porque ele vai fazendo anotações, muito... E essas anotações, também, eu esqueci de falar, mas a questão sobre a conscientização era porque o assistente social, os assistentes sociais todos tinham uma preocupação muito grande com o sigilo das informações. Quando a gente trabalha com a questão de sócio-econômico dos estudantes, não é só saber a renda do estudante, mas o estudante, às vezes, declara condições da vida pessoal dele, da vida da família, e a gente não tem que ter acesso a essas informações, só o assistente social para avaliar isso, então, eles eram um pouquinho mais, assim, estavam um pé, pouco atrás por causa desse tipo de informação, às vezes, questões de doença, de processos dentro da família, tudo isso, o assistente social vê, e é um dado muito sigiloso, que a gente não precisa saber dessa questão da vida do estudante. Então, os assistentes sociais tinham essa cultura de segurar muito o cadastro com si, porque eles faziam muitas informações, às vezes, chamavam o estudante para uma entrevista, para o estudante relatar o que estava acontecendo em casa, quais eram os problemas, e isso também era anotado. Aí, com essa entrada do sistema gestão bolsa, a gente ainda não tem, como o Rafael falou, não tem protocolo de retirada, porém, no gestão bolsa, a gente tem toda aquela análise que o assistente social fez, e quem é o assistente social responsável por aquele aluno. Claro que os dados relativos ao aluno, esse relatório, é só o assistente social que tem acesso, mas a gente sabe qual é o assistente social que está cuidando daquele caso, então, por exemplo, quando a gente estava na recepção, eu já trabalhei na recepção da Praia também, se o aluno chegava e ele queria relatar alguma coisa que era com o serviço social, ou mesmo entregar um documento para acrescentar no cadastro dele, a gente fazia essa pesquisa e via o assistente social ou o assistente social é fulano de tal, então você ia direto com essa pessoa, e daí essa pessoa retinha a guarda da questão de cadastro ali, então, só para saber como é que funcionava, que não tem o controle, porém, cada assistente social acabava tendo aquela responsabilidade para si, porque era ele que estava cuidando daquele estudante, no caso. É assim, ali na Proreitoria a gente está profissionalizando muita coisa, então a gente tem feito vários trabalhos no sentido de criar indicadores, então, esse vai ser mais um deles, mas hoje nós estamos trabalhando para ter um número à mão, número de atendimentos, número de alunos atendidos e segmentados por cada tipo de programa, por cada tipo de profissional e até para justificar a nossa existência e por que que a gente precisa, a gente sempre fala que precisa de mais orçamento, de mais investimento humano, então, hoje um trabalho que eu tenho feito lá é de tentar levantar dados, informações, para que a gente possua indicadores para justificar não só a nossa presença na universidade, mas o porquê que a gente sempre está pedindo um pouco mais. A professora Maria do Carmo estava editando alguma coisa, não sei se ela quer falar, depois ela pode falar ao vivo. Milton? Oi, Milton? Oi, você sabe que eu vou sempre abrir o microfone, né? Rafa também sabe, me conhece, e é exatamente aí que eu queria apontuar a minha consideração na qualidade da informação, né? Quando você tem a, você pondera a confiabilidade, a entreguidade, a persistência da informação, como que você avalia a qualidade da informação em todo um processo? E foi a Sara que, o comentário dela fechou tudo que eu queria falar. Quando você verifica pontualmente a qualidade e a integridade de cada informação, né? De cada usuário, como que ele se porta, tudo. Então, aí, para mim, a fala dela fechou toda, não, toda a apresentação foi ótima, mas, para mim, eu sempre tive essa dúvida, mas ela, para mim, ela fechou toda a apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Essa foi a Adriana, a Adriana é nossa colega doutorado. Tem gente digitando, tá? Então, por favor, espera um pouquinho, tá? 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 Uma, vou fazer uma pergunta, só mais uma última pergunta, tá? Suponha que você, Rafael, vou perguntar para o Rafael, você tem orçamento para fazer, orçamento para fazer uma coisa, né? Que você acha fundamental, que você acha que vai ser matadora nesse que está fazendo. O que que você faria? Onde você apostaria, assim, você tem um orçamento, você tem autonomia, você tem a autonomia gerente, potencial para fazer essa uma atividade, o que você faria? Isso é um sonho, né, Milton? Eu queria, na verdade, eu criaria o plano, né? Eu acho que é o legado, porque hoje, assim, esse trabalho todo que nós tivemos, e que eu pretendo continuar de organização, as fases do arquivo, propriamente dito, o trabalho manual, ele se perderia em curtíssimo prazo, se não houvesse uma metodologia de trabalho estabelecida na proreitoria que a Sara já saiu, né, ela venceu o prazo de estágio dela, a lei não permite a renovação após o período que ela cumpriu, né, a Camila também já está com um ano e pouquinho, com dois anos, obrigatoriamente, ela vai ter que sair, eu também não sou eterno, né, a gente quer caminhar, então, assim, o legado que eu entendo de relevância para a proreitoria, não digo nem a nível maior, mas seria um plano que é uma diretriz, uma diretriz de trabalho para que isso continuasse, para que isso perpetuasse, para que, sei lá, daqui 10, 15 anos a gente passasse lá e visse que a coisa andou e continuou tão bem ou melhor do que a gente deixou, então, assim, se eu pudesse focar esforço de trabalho, porque, na verdade, eu desenvolvo outras, diversas outras atividades lá dentro, né, mas se eu pudesse, não precisava nem de orçamento, se eu tivesse tempo para criar um plano de trabalho para profissionalizar a gestão do arquivo, isso seria, para mim, a cereja do bolo. Nós temos um comentário aqui da Márcia, parabéns, Rafael, Sara, Camila, pelo relato e pelo trabalho desenvolvido na Praia da UFPR, né, tem uma pergunta da Maria do Carmo Duarte Freitas, eu acho que vocês conhecem, né, a professora Maria do Carmo pergunta qual a política adotada para mais useio destes documentos, uma vez que eles têm informações confidenciais das pessoas, ou seja, vocês têm alguma política, algum procedimento interno por conta dessas questões que foram comentadas, da confidencialidade e da, da, da sensitividade dessa informação? Olha, nós temos algumas questões, então, primeiro, a, o assistente social, enquanto, né, é cargo, é desenvolvido aqui na universidade, ele tem, por, né, por obrigação, né, acessar essas informações. Então, por isso que a questão da cultura é tão forte na, na, nessa questão do arquivo, porque, para preservar essas informações, então, muitas vezes, é, você retinha a informação com você para, para preservá-la, porém, é o que a gente, é, o que a gente comenta, o cadastro do estudante, ele tem diversas matizes, então, assim, você tem a questão socioeconômica e familiar do estudante, que ela é, é, de responsabilidade única do assistente social, então, quando a Sara comentou, assim, que a gente não tem que ver, na verdade, a gente não pode ver, né, não é que a gente não tem que ver, então, nenhum outro servidor, ou quem quer que seja, tem autonomia para acessar aquela informação, porém, o cadastro também é composto de outras informações, por exemplo, financeiras, é, por exemplo, o administrativo, ele precisa de acesso às informações de, de residência do estudante, é, como contrato de, de locação, para a questão do pagamento do auxílio moradia, então, assim, não há uma política estabelecida ainda de manuseio, o que nós tínhamos era uma questão cultural, onde cada analista, retinha a informação da forma que ele achava interessante, porque os arquivos também, eles não eram, é, utilizados, então, vocês viram ali, não que não eram utilizados, eles só eram utilizados pelo assistente social, e quando ele pedia para alguém, especificamente, algum documento, como a Sara comentou, quando a gente começou a trabalhar com essa questão do arquivo, é, até a Sara apresentou, eu achei uma ideia bem bacana, nós criamos um termo de confidencialidade, então, primeiro, assim, nós fazemos toda uma instrução, do estagiário, isso é uma, eu também não abordei, porque não era o escopo, tanto da apresentação, mas eu procuro fazer com os estagiários, todo uma, além de uma capacitação, não só do arquivo, mas do ambiente de trabalho, a gente faz avaliação periódica para eles, a gente, eu retorno com feedback de comportamento, de desenvolvimento de atividade, e aí a gente criou, é, um termo de confidencialidade, onde o estudante, ele assina, dizendo que ele não vai tirar dali nenhuma informação, mesmo que, de leitura, né, que ele não vai, não vai repassar isso para outras pessoas, a gente não tem como inibir, porque, como eu comentei, o cadastro, ele tem muitas matizes, né, então, assim, outros servidores, em algum momento, vão precisar ter acesso ao cadastro, a documentos específicos, então, o que a gente tem hoje, é um termo de confidencialidade, onde a pessoa assume o compromisso de não, de não explorar nenhuma informação confidencial de um estudante. Eu ia falar do termo, né, eu ia falar, não esqueça, pelo amor de Deus, a gente assinou um termo, sim, de confidencialidade para não levar essas informações, mas, antes do sistema gestão bolsas, as informações dos assistentes sociais, pedagogos e psicólogos eram muito manuais, hoje em dia, as informações desses profissionais, que são as informações mais sigilosas, né, no caso, elas estão dentro do sistema gestão bolsa, e só quem tem acesso são os profissionais da área. Então, por exemplo, nós, mesmo, né, tendo acesso, assinado o termo, a gente tem contato com mais informações do tipo RG, CPF, que são confidenciais, porém, aquela parte que eu falei que é muito específica de vida do estudante, essa parte a gente nem tem acesso, porque está dentro do sistema e só os assistentes sociais, os psicólogos e os pedagogos têm. Quando o estudante vai para o psicólogo, que ele passa por uma, por um atendimento mesmo, porque a gente tinha plantões, né, da psicologia, esses dados são todos com os profissionais, a gente nem chega perto desses dados, os dados que a gente chega mais para o cadastro do estudante mesmo. Por isso que seria interessante fazer a indexação dos documentos no sistema, e aí você cria rotinas. Então, por exemplo, o administrativo que precisa de dados como RG, CPF, endereço, você teria documentos específicos naquela rotina que podem ser acessados por outros servidores. Documentos relacionados, por exemplo, com questão de saúde mental, física ou social do estudante, só teria acesso quem tem uma outra senha. Então, assim, e outra, né, gente, vocês viram o volume de papel, a massa documental. Isso é inviável, né? Ao longo, se a gente continuar com a situação econômica que a gente vive hoje, em três anos eu vou precisar dobrar o meu espaço. Então, a gente não, a gente não tem, né, como trabalhar dessa forma. Então, assim, um caminho seria a digitalização do que está entrando agora, que a gente ainda não estabeleceu o sistema, mas seria estabelecer um sistema mesmo para que os próximos cadastros sejam digitais, e a gente crie senhas de acesso que não permitam, né, que pessoas alheias à necessidade mesmo de utilização do documento acesse aquilo lá. Ok. Não sei se vocês estão envolvidos com a discussão sobre a medida 315, que se tem uma medida, uma portaria do Ministério da Educação e Cultura que determina que todos os documentos de alunos têm que ser digitalizados, estabelecer um prazo de dois anos para a digitalização de todos os documentos de alunos e tal. vocês estão envolvidos com essa discussão dentro da Federal ou existe uma discussão sobre isso na Federal? Olha, eu não sei a nível da graduação das meninas, porque agora a gente está trabalhando remoto, mas até onde eu tive acesso os documentos, pelo que a gente percebeu, eram mais vinculados à questão acadêmica, né, do estudante, né, nós não trabalhamos com esse tipo de documentação, né, esse tipo de documentos, quem vai precisar ter um trabalho, se já não vem fazendo, porque eu sei que na matrícula já é feito, é a Prograde. A Praia, a gente tem trabalhado mesmo com a questão de sensibilização da necessidade de digitalizar isso e de receber de forma digital, para evitar mesmo custo de tempo, né, pessoas trabalhando horas, a fim podendo desenvolver outras atividades, né, economia de tempo, mesmo. Uma outra questão que eu queria só ressaltar, é que, assim, a questão do recebimento digital também esbarra, não é, assim, má vontade, também esbarra em outras questões. Nós temos estudantes na universidade que eles não têm condições mínimas, né, eles não têm acesso à internet. Hoje nós fizemos, nós temos trabalhado com editais de fornecimento de internet, de pacote de dados e de chip de celular, e nós tivemos mais de 700 computadores entregues para estudantes que não tinham computador em casa para realizar atividades remotas. então, é uma realidade que muitas pessoas desconhecem. Então, quando a gente colocou para receber, por exemplo, por e-mail, nós tivemos uma dificuldade que o estudante fala, não, mas eu tenho um celularzinho aqui, né, mas eu não tenho pacote de dados, eu não tenho acesso à internet, a gente tem que pegar Wi-Fi de vizinho, de comércio, para conseguir transferir um arquivo. Então, assim, nós temos que pensar de uma forma muito ampla, e por isso que a gente comentou até da possibilidade de criar ilhas, né, para que o estudante possa digitalizar. Nós temos estudantes, por exemplo, que vêm de outros países que não têm, têm conhecimento muito pouco da língua portuguesa, muitas vezes a Sara passou por isso, a gente ajuda a preencher, né, a inscrição do estudante, porque ele não consegue nem mesmo preencher a inscrição, quanto mais cumprir as orientações para mandar isso digitalizado. Então, assim, é uma discussão que ainda vai render um pouco antes da gente conseguir estabelecer uma política única de trabalho. Tem um comentário aqui da professora Maria do Carmo, que é importante garantir aos estudantes que as informações estão garantidas por sigilo, nas informações sensíveis, que existe um código de ética na psicologia e na medicina, né, então, acho que os alunos precisam também, vocês comentaram, inclusive, da insegurança da recepção, eles mandavam por correio, além de mandar por meio digital, mas talvez também exista a questão da insegurança de como está sendo tratado, né, então, acho que isso é importante e acho que vocês vão acabar também melhorando isso, acho que a própria ideia de que a coisa está mais organizada já cria um pouco mais de segurança de quem é usuário do serviço, né. A professora também parabeniza pelo trabalho, assim como a Miri está parabenizando pelo trabalho. Eu vou fazer uma última pergunta, claro que as pessoas podem continuar perguntando, né, você começou a sua apresentação, Rafael, comentando de auditorias. Hoje, em relação ao que você tinha antes, o quanto menos desconfortável, que confortável ninguém fica com o TCU, né, vamos lá, confortável ninguém fica, mas o quanto você se sente menos desconfortável em contar o que está fazendo se alguém vier auditar você? Não, o nosso problema, Milton, não era nem contar o que a gente estava fazendo, porque a gente conseguia contar, a gente não conseguia provar o que a gente estava fazendo, porque os arquivos eles estavam mal arquivados, né, por exemplo, nós conseguimos os auxílios, a gente conseguia facilmente dizer assim, nós temos tantos estudantes, caloros, tantos veteranos, esse é o valor, esse é o número de bolsas, aí o TCU vem e me diz assim, tudo bem, vocês têm oito mil, oito mil bolsistas, por exemplo, eu quero dar desses dois mil bolsistas aqui, e aí como é que você, né, e aí assim, existe toda uma lei, existe, é um plano nacional, na verdade, de assistência social, que é o PNAES, ele é um decreto federal, e aí ele regulamenta toda essa questão dos auxílios, de uma forma genérica, depois o conselho universitário aqui na universidade, destrincha isso um pouco mais, e aí a PRAE operacionaliza aquilo que tanto o CO1, abaixo do PNAES, estabeleceu. Então, por exemplo, nós temos questões como, por exemplo, a renda, você só pode conceder para quem tem renda per capita de um salário mínimo e meio por pessoa, claro que hoje a gente concede para quem tem uma renda muito inferior a isso, porque o volume de pessoas nessa situação é muito grande, a gente não consegue contemplar, imagina alguém com salário mínimo e meio e a gente já está achando que é rica. E aí, assim, eles querem saber, tá, esses dois mil estudantes, como é que você me prova que eles estão aptos a receber algum desses auxílios? Então, antes, você tinha aquela pilha que vocês viram na foto e você tinha que achar os cadastros desses estudantes, que foi aquela auditoria que pediu de três ou quatro anos e que resultou em mais de 20 mil linhas, onde você tinha que preencher RG, CPF, renda, dados de extrato bancário e tudo mais desses estudantes que foram solicitados. Hoje, o que eu posso te dizer? Se alguém me pedir alguma coisa de 2019, e até a letra F de 2018, eu consigo numa, eu consigo no dia, na verdade, é rápido, eu levanto pra você na hora, porque isso está arquivado, sistematizado. E fora isso, eu tenho uma segurança de que eu sei aonde está o arquivo de 2017, onde está 2016, porém, eu vou ter lá, se eu tiver que achar um estudante de um ano pra trás, eu vou ter algum trabalho, mas eu só vou ter que pesquisar dentro daquele espaço, né, eu não vou ter que encontrar onde é que está as caixas daquele ano. Então, hoje eu estou numa situação mais confortável, se nós não tivéssemos tido essa situação da COVID, provavelmente a gente já teria conseguido terminar 2h18, 2h17 e 2h16, né, e aí, assim, podia vir a auditoria que fosse, que a gente estava tranquilo, mas como o trabalho presencial ficou prejudicado, eu ainda teria alguma dificuldade para responder uma auditoria, assim. Então, eu tenho um comentário aqui da Miris, que vocês faziam caça ao tesouro, eu acho que ela brincou com vocês, acho que acabou a caça ao tesouro de vocês, né, perdeu a graça, é isso? Não perdeu a graça, não, ainda não acabou. E tem uma pergunta da Adriana, né, o que pegou mais? Planejar isso tudo, fazer isso tudo? Olha, eu acho que a fase mais difícil foi ter conhecimento do que deve ser feito, mas você não ter o poder de ação com todas as condicionantes para fazer, né, então, assim, a Sarah e a Camila viam, eu chegava lá e às vezes eu falava, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você depende de recursos, você depende de conscientização, você depende de outras instâncias, inclusive, da universidade, então, assim, difícil para mim foi ter o conhecimento, mas não dispor dos meios para fazer aquilo que eu gostaria. E com relação ao planejamento, para mim foi difícil o início, porque fazia pouco tempo que eu estava na pró-reitoria, então, não tinha conhecimento, isso é uma coisa muito interessante, a professora Sueli, na época, ela era vice-coordenadora do curso, e ela fez algumas reuniões com a gente, e aí eu tive até uma sensibilização com relação até ao tipo de documento, então, assim, a gente foi conhecer os documentos, as especificidades do arquivo que nós tínhamos, então, assim, como eu não conhecia os documentos, eu não tinha noção de tempo, de caixa, de trabalho manual, então, foi difícil começar, né, então, planejar do nada, né, eu tinha, acho que, dois ou três meses de pró-reitoria quando o trabalho começou, né, então, o difícil foi iniciar mesmo a operação, e aí o que acabou acontecendo? Foi indo, né, conforme a gente começou, então, em muitos momentos a gente estava caminhando em uma direção, isso foi uma constante nossa, né, Sara e Camila, nos primeiros dias, não, dessa forma não está legal, a gente parava, reanalisava, repensava o processo que a gente estava levando, e começava de novo, isso a gente fez algumas vezes, até achar um ritmo de trabalho, e um sistema de trabalho, assim, mais ágil, mais eficiente, né, e mais adequado ao que a gente tinha, contando que eu não estava específico para o arquivo, pelo contrário, né, eu tinha que fugir das outras atividades para ir ajudar o arquivo, e aí o arquivo estava com a Sara e a Camila, e praticamente com o auxílio de mais um outro estudante. Na minha visão, é que a pergunta da Adriana foi qual a fase mais difícil, na minha visão, foi planejamento, Adriana, porque, para mim, fazer a operação era muito mais fácil, eu estava vendo a bagunça ali na frente, eu queria arrumar a bagunça, então, para mim, era muito mais fácil, eu só falava, pelo amor de Deus, eu quero tirar essas caixas daqui e colocar lá, vamos, 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 então, para mim, era essa parte do sentado, planejar, a parte que o Rafael fez muito, que é essa negociação, né, entre quem manda e quem faz, né, eu falava assim, vamos fazer isso, 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 e daí a gente tinha que esperar, o Rafael tinha que conversar com a pro-reitora, conversar com os coordenadores, saber se podia fazer, se tinha recursos, se não tinha, então, acho que essa parte de planejamento foi a mais difícil, porque a operação foi a mão na massa mesmo, e realmente aconteceu essas mudanças de processo, então, às vezes a gente, eu e a Camila, a gente ficava contando no final do dia, quantos, quantas caixas a gente fez hoje, quantos, quantos pacotinhos, né, envelopes a gente fez hoje, ah, hoje a gente fez tanto, beleza, então amanhã a gente vai fazer de outro jeito, chegava no outro dia, a gente mudava o processo, no final do dia, falava, fez quantos, beleza, então a gente teve um aumento de tantos, a gente vai mudar o método e vai fazer assim, e também porque a gente trabalhava nós duas, fazendo quase todo o processo, e tinha o terceiro estagiário que a gente não delegava todas as funções, então a gente tinha que encaixar ele aonde a gente conseguisse fazer tudo mais rápido, então foi experimentar mesmo, num dia fazer de um jeito e ver quanto dava, no outro dia fazer de outro jeito, ou mudar a posição das pessoas fazendo a ordem das coisas, ali onde vocês viram a gente trabalhando na mesa mesmo, e falar, ó, descobrimos que fazer isso aqui vai ficar muito mais rápido, ah, então beleza, então agora a gente vai fazer assim, então, essa, a questão da operação, que é, é muito mais dinâmico, né, a gente vê mudança, então acho que era mais fácil essa parte, porque a gente estava vendo o que que estava andando, tudo que estava funcionando. Bom, para fechar, que já são 21h41, se deixar, a gente vai ficar aqui bastante tempo, né, eu só queria uma última, e agora, o Rafael, se me permite, eu vou fazer uma última pergunta só para as duas colegas, né, para a Camila e para a Sara, né, bem simplesinho, o que que foi o grande aprendizado desse processo que vocês levam para frente? E, aproveitando esse grande aprendizado, como é que vocês passam esse aprendizado para os colegas que estão começando o curso que vocês fizeram? a pergunta mais difícil, né, sempre fica por último. Ah, assim, ó, toda a experiência que eu tive nos dois anos em que eu fiquei na praia, eu levo como a melhor experiência que eu tive até agora no quesito trabalho, no quesito que me deram oportunidade de fazer algo, oportunidade de mudar algo, coisa que geralmente estagiário nunca tem, né, estagiário geralmente não tem voz, não consegue mudar um processo, não consegue implementar um processo, então, assim, até hoje, todo mundo da praia sabe que eu sou muito, muito, muito agradecida por tudo que eu passei lá e por todas as oportunidades que eu tive dentro da praia, porque eu acho que foi assim, eu não consigo descrever, porque eu já passei por outros estágios, não nessa graduação, né, em outros estágios durante a vida e nunca foi como foi agora, assim, com essa responsabilidade que eu pude ter e toda essa desenvoltura que a gente teve de implementar algo que a gente viu que fazia diferença, né, no dia a dia das pessoas que trabalhavam ali. Então, pra mim foi isso. Bem, pra mim já, a praia foi o primeiro lugar onde eu estagiei mesmo e lá eu consegui colocar o que eu aprendi nas aulas em prática, assim, como você se comportar em um ambiente de trabalho, que é algo que eu não tinha experiência antes. E pros novos alunos, assim, você vai conseguir entender melhor o curso quando você começar a estagiar e praticar as coisas que o curso ensina, que demora um ano, porque agora pela nossa lei de estagio a gente tem que ter o primeiro ano completo. Mas, assim, é esperar, porque pra mim vale muito a pena essa espera de você conseguir conectar e ver que a gente, toda empresa precisa de um gestor da informação, mas não é toda empresa que sabe que precisa da gente. E com isso, quando a gente consegue o estágio, a gente lá dentro consegue provar o nosso valor como gestores da informação. No caso da Sara, ela aprovou mostrando a importância do arquivo dentro de uma organização, um arquivo organizado, um arquivo correto. E, assim, é algo que a Praia começou a ver que eles precisavam de gestores da informação para mexer no arquivo. Então, é isso que os alunos, os novos alunos têm que tentar, quando começarem a estagiar, tentar provar, assim, o valor de um gestor da informação. Parabéns às duas. parabéns ao Rafael por confiar e dar autonomia a essas duas colegas, agora indo para o caminho profissional, mas, assim, acho que foi um trabalho importante a três mãos e a gente nunca pode esquecer a importância de uma liderança, não de uma chefia, mas de uma liderança que tem uma visão e que se empenha para que ela realmente aconteça com os percalços, com as dificuldades, mas buscando caminhos. Então, eu acho que foi uma santíssima trindade aqui que se manifestou e acho que vocês precisam realmente comemorar esse efeito que eu acho que vai dar muitos frutos e vai ser mais reconhecido do que já é. Tem um comentário aqui do Dário Freitas, lá do Facebook, parabéns, gente, muito interessante conhecer os processos da Praia e foi um aulão de gestão de documentos, já falou de EED, mas, gente, meus parabéns, muito obrigado pela aula que vocês nos deram, ficamos todos muito orgulhosos e ficamos muito contentes de poder estar aqui com vocês. De novo, gente, eu vou me despedir mais uma vez antes que a gente tenha que continuar com as perguntas, tá? Quem quiser, depois pode fazer comentários e as meninas vão consultar o Facebook, tá? Mandar para a mãe, olha, olha eu no Facebook lá falando do meu trabalho, né? A gente faz isso, tá? Mas, meus parabéns, muito obrigado, gente, assinem a presença e a gente se encontra pelos corredores da vida ou pelas salas da RNP da vida. Valeu? Rafael, Camila, Sara, parabéns pela apresentação, vocês foram ótimos. E, pessoal, lembrando que hoje é sexta-feira, encerramos esta semana, mas a semana que vem ainda tem SIDIP. Terça e quarta-feira a gente espera vocês. Combinado assim? Então, um bom final de semana, gente, um bom descanso, uma boa noite. Valeu, gente. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada, Tchau, 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 tchau Obrigado.